Fala pessoal, beleza? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como criar um projeto usando o SPIDF, tá? Então, as aulas 3 e 4 que eu apresento no vídeo, que eu deixei para vocês, elas exibem exemplos usando o SPIDF, tá? Eu já compartilhei com vocês o projeto inteiro, tá? Além disso, eu tenho os mesmos exemplos também compartilhados aí na pasta com vocês, também com o framework Arduino, tá? Lembrando que independente do framework que a gente está usando, o nosso foco aqui está no FRTOS, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui em relação à criação de um projeto com IDF, só para vocês verem aí caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, nós vamos aqui criar um novo projeto, eu vou colocar aqui teste IDF, e aí eu vou escolher a placa que eu tenho aqui, SP32, essa é do ID. Beleza, então o framework aqui nós temos duas opções, Arduino e IDF, então dessa vez agora vamos usar o SPIDF, beleza? Beleza, aqui, deixar nesse local mesmo, beleza, ele vai criar aí o projeto, tá? Se for a primeira vez que vocês usaram o IDF, pode demorar um pouquinho aí, essa configuração do exemplo, do exercício, tá? Então, beleza. Certo, então quando ele cria o IDF aqui, ele tem essa estrutura, tá? Aí vocês vão ver que dentro de source, ele abre um arquivo empty.c e um cmakelist.txt, tá? Então esse arquivo cmakelist, ele é importante porque ele vai fazer a configuração para que o IDF faça a compilação do nosso arquivo .c. Então percebam que ele colocou aqui o arquivo, o nosso arquivo, empty.c, que é o mesmo que está aqui no diretório. Esse empty.c fica um nome estranho, né? Então vamos fazer o seguinte, eu gosto de renomear. Vocês até vão ver aí nos exemplos que eu mandei para vocês, que tem alguns que estão com empty.c, mas é bom sempre colocar um outro nome aqui. Então, eu atualizei aqui para mim um .c. Se eu abrir, esse arquivo não tem nada, tá? E aí, na hora de configurar, a gente vai colocar aqui no cmakelist.txt o nome do nosso arquivo, main.c, tá? E aí salvar, beleza? Eu vou pegar aqui, tem nossa configuração também, segue a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que tem algumas configurações, até vou pegar um exemplo aqui, que já tem o IDF, a gente vai ver aqui. Eu vou deixar essa configuração aí para vocês. Deixa eu abrir um exemplo aqui. Esses outros exemplos não estão mais aqui. Eu vou adicionar aqui uma pasta. Então, até a pasta que está aí com vocês, então, por exemplo, aula 3, framework.df, esse exemplo 8, tá? Então, eu vou adicionar ele aqui. Só para a gente ver as configurações aqui no platform.io.in, a gente coloca as configurações básicas, tal. A ordem aqui não importa tanto, tá? Até vou mudar aqui para ficar igual, hein? E aí, a gente coloca aqui umas flags para ter algumas opções, tanto na hora de dar a mensagem do log, de ter coloridinho aqui no terminal serial, tá? Então, é importante seguir essa configuração. Então, eu vou deixar nos exemplos para vocês que já estão. Eu vou configurar aqui para a gente aqui, nesse exemplo. Então, estou colando aqui, salvando. E vou pegar também já o source aqui desse main. Então, a gente está trabalhando, então, com o SPIDF. Vocês vão ver que tem... O que muda bastante aqui é a manipulação do GPIO, tá? Então, eu tenho uma API, né? No caso do framework Arduino, ele usa esse IDF. Depois eu vou mostrar para vocês como usar o IDF dentro do framework Arduino, que, na verdade, o Arduino está junto com o IDF, ele usa o IDF, né? Então, dá para usar também. E aí, a gente precisa ter uns includes aqui, tá? Então, esses includes, por exemplo, para trabalhar com GPIO, deixa eu colocar lá no nosso exemplo. Eu vou tirar isso aqui daqui. E a gente vai usar só esse para ficar limpo aqui o nosso workspace. Beleza, então, está aqui. É um exemplo que vocês estão vendo aí de fila, tá? Só vou focar aqui por enquanto que, para trabalhar com o IDF, a gente precisa incluir o driver do GPIO, o stk.config, que está todas as configurações do IDF. E aqui, no caso, depois a inclusão do FRTOS, tá? E aqui tem uma parte de log também, que é uma biblioteca do SP. Para mandar informações, então, vocês vão ver que tem SP log, que é para erro, o log i, que é para informação. E aí, quando a gente imprime na serial aqui, essa informação sai aí colorida, como algumas informações mais interessantes. Então, basicamente, é isso. Para vocês testarem aí o IDF, tá? Lembrando que a gente tem essas opções de trabalho. Veja o que é mais interessante para você entender o FRTOS. Então, o importante para a gente são as estruturas do FRTOS. A manipulação de hardware, para qualquer sistema que você vai trabalhar, você vai ter que verificar a API, na verdade, o HAL do hardware que você está trabalhando, para poder interagir com o hardware. Então, por exemplo, aqui no IDF, a gente vai fazer as configurações do GPIO dessa forma. Então, tem essas diferenças aí. Mas do FRTOS ficou o mesmo. Então, vou salvar, vou compilar aqui, só para ver que está tudo certo. E fica o exemplo, mas foquem bastante aí na teoria sobre as filas e os semáforos, que são a aula 3 e 4. E vejam dos exemplos aí que eu passei para vocês, qual é mais interessante. E a resposta dos exercícios pode ser feita tanto com o Arduino, ou com o IDF, que vocês tiverem mais à vontade. O que a gente vai estar avaliando aqui é a estrutura e o uso da API do FRTOS. Beleza? Então, está compilando aí. A primeira compilação demora um pouco, para o vídeo não ficar longo. A gente... Vou parar aqui, tá? Qualquer dúvida, é só me mandar.